Com esse modelo virtual do Neymar, a gente vai mostrar o passo a passo da lesão que tirou o nosso craque da Copa. O Neymar tem 1,75m e 65kg. Quando ele recebeu o impacto do joelho do Zwinga, que tem quase 10kg a mais, ele fraturou a terceira vértebra da lombar, bem aqui. Depois do rebote do escanteio, os dois jogadores partiram para a bola. Do começo da corrida até o impacto, o Neymar percorreu uma distância de 7,5m. O Zwinga percorreu 7,80m. A velocidade máxima do Neymar foi de 17,2km por hora. O Zwinga chegou a 25,8. Nesse instante, acontece o choque. O Neymar para para dominar a bola. Mas o Zwinga salta e o atropela. Depois do impacto, o jogador colombiano ainda estava a 18km por hora. E o Neymar foi lançado para o chão a uma velocidade de quase 8km por hora. Isso seria equivalente, por exemplo, àquele jogador ter pulado de 2,5m, do primeiro andar de um prédio, de joelho nas costas do jogador. Então é um estrago razoável que pode acontecer. Depois da joelhada nas costas, a dor escancarada no rosto. O que Neymar viveu, Ítalo entende direitinho. Eu me vi naquela cena realmente. E é uma dor absurda. Você não consegue se mexer direito. Porque cada pequeno movimento que você faz lateral, é uma dor. Parece que estão enfiando uma faca dentro do seu nervo. Há quatro meses, correndo, Ítalo tropeçou e caiu na borda de uma piscina. Fraturou a terceira vértebra da coluna lombar. Exatamente a mesma lesão de Neymar. O tratamento foi cinta de proteção, cama, repouso. Durante um mês, ele teve a companhia deste colete estabilizador de coluna. O mesmo indicado para o Neymar. Dr. Vinícius Benitti acompanhou a recuperação de Ítalo. Essa região é uma região muito importante para praticamente todos os movimentos que a gente realiza no dia a dia. É essa musculatura que sustenta a região mais debaixo da coluna. Então todos esses movimentos, até uma inspiração profunda, pode aumentar um pouco a dor. Depois de uma semana completamente mobilizado na cama, a vida do Ítalo foi voltando ao normal. Voltando ao normal, andando aos poucos, sentindo pouca dor, mas tudo normal. Sessões de fisioterapia e 45 dias depois, futebol. Futebol com os amigos já, tranquilo. Outro jogador sofreu uma lesão muito parecida com a de Neymar. Durante a semifinal do Campeonato Carioca deste ano, Hernani do Flamengo levou essa ajoelhada do zagueiro Luizão, do Cabo Friense. Na hora da pancada, você pensa muitas coisas, né? Estou fora dos jogos decisivos, é como o Neymar pensou também. Você começa a chorar, pensa mil coisas ali, então é um momento muito difícil para o atleta. Em entrevista ao canal Sport TV, ele contou que quis continuar na partida, mesmo depois do impacto. Tentei voltar, mas eu acho que eu não consegui ficar dois minutos em campo, que eu não tinha mais força para andar, então é uma dor insuportável, eu tive que sair do jogo. A lesão de Hernani foi ainda mais grave que a de Neymar. O jogador fraturou não só um, mas os processos transversos de três vértebras da lombar. Assim como o Ítalo, Hernani fez muito repouso e fisioterapia. Sete semanas depois, voltou a treinar. Foi o meu primeiro treino, ainda fiquei um pouco inseguro, mas aí teve uma semana para treinar legal, então no jogo eu já voltei tranquilo. Para Neymar, o jeito agora é mesmo esperar. Sabemos que ele queria muito estar nesse jogo, mas ele tem que ter tranquilidade, porque os parceiros dele já passaram toda a confiança, né, e pegar o Papai do Céu e torcer bastante para que os companheiros podem trazer a Copa para ele. Vai no gol, 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 vai no gol. Neymar é o nome dele, ele é o cara.